Boa noite, galera! Nós estamos aqui na Seldo e a gente mora na Itália. A gente está aqui no Brasil para apresentar o nosso novo disco que se chama Saudade. E a gente queria dizer que é um prazer ver que vocês vieram aqui. Até, na verdade, quem quiser chegar ainda mais perto do palco, a gente está sendo falado para entrar atrás das pessoas. Vem, 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 vem! I want to make this beat 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 O que é isso? 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 O que é isso?